Olha Você também nem vai acreditar Olha Parece mentira Até mesmo eu custei a crer Estou aprendendo a viver só A não mais depender Das migalhas de amor Que eu recebia de você Olha Meu Deus quem diria Logo eu escravo desse amor Estou conseguindo ser mais eu Meu dono, meu senhor E graças a Deus O pesadelo terminou Olha Depois de tanto apanhar Eu acabei por aprender Veja Veja Repare bem nos meus olhos Eu já não tenho medo Não há mais tristezas no meu rosto Eu já sei sorrir Estou começando a ser feliz Eu hoje tenho paz E aquele fantasma desse amor Já não me assusta mais Olha Depois de tanto apanhar Eu acabei por aprender Eu acabei por aprender Veja Veja Repare bem nos meus olhos Eu já não tenho medo de você Olha Olha As coisas mudaram As coisas mudaram Hoje o vento Só pra meu favor Eu estava pagando muito caro O preço desse amor Mas agora eu também Vou aumentar Vou aumentar o meu valor Vou aumentar o meu valor Olha Não há mais tristezas no meu rosto Eu já sei sorrir Estou começando a ser feliz Eu hoje tenho paz E aquele fantasma desse amor Já não me assusta mais